Cachaça de maconha, maconha, isso mesmo. Além disso, uma cédula falsa, mas não é assim, 100 reais falsos, ou até a nota nova de 200 reais falsa, uma nota de 420 reais. Vamos entender melhor esse assunto? Vinícius Weiner vai tentar explicar isso pra gente. É isso, Vinícius? Bom dia. Oi, meninos. Regina, Patrícia, bom dia pra vocês, bom dia pra quem tá em casa. É cada coisa que acontece, viu? Mas olha só, isso é grave, viu? Inclusive, vou contar os detalhes agora pra vocês. Essa operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui no Piauí foi realizada nessa quinta-feira na cidade de Parnaíba, que é a segunda cidade maior aqui do estado do Piauí, que fica no litoral do estado, cerca de 300 quilômetros aqui da capital teresina. Isso resultou na apreensão de uma cachaça de maconha, que é essa daí que vocês estão vendo, olha só, e uma cédula falsa de 420 reais, que não existe, né? É importante a gente lembrar pras pessoas. Segundo a polícia, essa ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e de prisão também lá no litoral, resultando na prisão, até o momento, de três pessoas lá no litoral do Piauí. Além dessa cachaça de maconha e dessa cédula falsa, os policiais também encontraram drogas, outras cédulas verdadeiras e, olha só, um fuzil, o que mostra aí a força, principalmente, dessa quadrilha desses bandidos, que, claro, é uma quadrilha organizada, de acordo com as primeiras informações da polícia que está investigando esse caso lá no litoral do estado. Essa numeração, 420, na cédula falsa, faz referência, segundo a polícia, ao horário de consumo da canibis, né? Que é sendo, é uma forma aí de identificação com a cultura do consumo dessa droga, de acordo com as investigações da polícia. A polícia aqui do Piauí, ela está em contato e trabalhando também em parceria com as polícias do Ceará, do Maranhão e de outros estados vizinhos, o que mostra realmente que é uma quadrilha organizada, criminosa e perigosa. E aí, a polícia está investigando, inclusive, não descarta a possibilidade de novas prisões a qualquer momento e de novas cédulas falsas e de mais cachaça começando aí nas próximas horas. Olha só, Redina Patrícia, o perigo, né? O avanço da criminalidade, infelizmente, nos nossos litorais, né? Porque a gente está falando de litoral e essas outras suspeitas que eu falei agora também se deve aos litorais que são colados nessa região do Nordeste, incluindo o estado do Piauí, meninas. Tá certo, Vinícius. Obrigada aí pelas atualizações dessa operação. A gente segue por aqui acompanhando. Qualquer novidade, já sabe, é só chamar a gente por aqui. Obrigada. Qualquer nota nova por aí, avisa. É, só dá um toque.